Você veio pra São Paulo antes de... Não, eu tava fazendo minha mudança em direção ao Nordeste e tal, e tava trazendo tudo, cara. Trazendo bike, trazendo... Tudo! Ele falou uma bolsinha! Cara, eu tinha, sei lá, uns oito volumes, uma bicicleta, duas guitarras, coisas e tal. E a minha vida toda, né? Eu saí do Espírito Santo, sou mineiro, mas eu nasci em Santos Dumont, interior de Minas Gerais, mas fui criado em Guarapari, no Espírito Santo. E em 2017 eu fui morar em Curitiba, recebi um desafio de uma igreja e de uns amigos meus que estavam tocando um projeto dentro de um orfanato. E aí aquilo me desafiou, desafiou a minha existência e eu sempre desejei ter uma oportunidade no campo missionário, ter uma porta aberta, assim, e aí recebi essa oportunidade da Igreja Família dos que Creem, igreja que me enviou, que me abraçou, que me empoderou, assim, pra esse ministério apostólico, digamos assim. Então eu fui pra Curitiba e eu cheguei num orfanato, cara. A gente tinha um projeto de oração nesse orfanato. E, cara, minha vida mudou. Eu morri, morri eu músico e nasci eu missionário. Uau. Porque, cara, peguei todos os meus instrumentos e todas as minhas coisas e olhava aquelas crianças e eu vi que, tipo aquela parábola de Jesus, pega o seu talento e tenta multiplicar. E eu entrei pra dentro de um berçário, cara. E comecei a abraçar e receber crianças de zero a dois anos de idade. E naquele contexto, ouvindo as histórias, vendo as coisas tão profundas, eu vi que a minha existência, se fosse só pra fazer música na igreja, eu achava muito pouco pra mim. Eu respeito, obviamente, quem quer isso, quem faz isso. Mas eu vi que, cara, era muito pouco pra mim. E aí... Isso dá esse tipo.